Bem-vindos à versão remota do curso de Macroeconomia 1 da pós-graduação em Economia aqui da Universidade de Brasília. Enquanto durar essa suspensão de atividades presenciais, quanto for a determinação dos conselhos superiores da Universidade de Brasília, nós vamos fazer o curso nessa mobilidade, nesse modo, à distância, ou remoto, ou não presencial, ou seja lá o nome que prefiram fazer. Essa primeira aula é uma aula de apresentação, mas vamos conversar um pouco sobre o curso e sobre a bibliografia do curso. Não é fácil migrar um curso de pós-graduação, um curso que eu já tenho experiência de vários anos, para esse modelo remoto. São alguns desafios e algumas decisões que têm que ser tomadas. Uma das decisões é como estruturar o curso, se nós vamos fazer uma série de aulas normais, onde eu fico falando aqui, vocês ficam atrás do computador, como se fosse uma aula normal, ou se nós vamos fazer o conteúdo partido. Eu escolhi a segunda opção, que chama de assíncrona. E a razão é muito simples. Da experiência que eu tenho com bancas, reuniões de colegiado, reuniões de conselhos da UNB, é muito difícil manter um número grande de pessoas online de forma confortável. Primeiro tem o problema das agendas. Com a pandemia mudou a agenda de todo mundo, talvez nem todos tenham condições de ficar terça e quinta de 10 às 12, sentado no computador olhando, tem a questão de ter filhos, tem escola, tem outros problemas que apareceram, outras questões que apareceram. Por outro lado, além disso, tem problemas de conexão. Às vezes a conexão cai, um segura, cai um, cai outro, interrompe. Então, para minimizar esse problema, a solução que eu estou adotando, que eu vou adotar, é o que chama-se de assíncrona. Tem síncrona e assíncrona, esses nomes apareceram com essas aulas remotas. Ou seja, eu vou enviar vídeos com aulas explicando o conteúdo, onde eu vou tentar reproduzir o que seria uma sala de aula. Vídeos curtos, não correspondente ao tempo de uma aula, mas vários vídeos, somado, o conteúdo vai ser todo coberto. E vocês vão assistir esses vídeos na hora que vocês puderem. Então, isso facilita você se organizar para assistir de noite, de manhã, na hora que você tiver a melhor condição. E nós vamos fazer também os encontros. Esses encontros vão ser feitos em alguma plataforma, Zoom, Google, Teams, eu ainda vou decidir. E vão ser feitos no dia das aulas. Mas eles não vão ter as durações de duas horas, a não ser caso que excepcionalmente seja conveniente. Então, nós fazemos. E não vão ter a mesma periodicidade. Vão ter uma periodicidade mais longa, tempo mais curto. A ideia do encontro é discutir o material que eu vou partir do princípio que vocês já assistiram à aula. Então, é mais para tirar dúvida ou para reforçar um ponto que me pareça mais importante e que deva ser considerado. Então, esse vai ser o nosso sistema de aula durante esse período. Claro que se mostrar ineficiente, se não for a melhor forma, nós vamos adaptando até encontrarmos o ponto ótimo dessa combinação de aulas nesse estilo, digamos assim, moderno, tradicional, onde eu fico aqui dando aula para vocês por duas horas e os vídeos. Então, vamos conversando isso até achar o ponto ótimo. O que eu estou fazendo é exante. Eu acho que essa é a melhor combinação. Mas nós vamos ter que ver como vai ficar. Em relação ao conteúdo do curso, a estrutura do curso, ela vem sendo modificada há algum tempo. No ano passado, apareceu esse modelo de macro 1. A primeira turma, então, nesse modelo foi no ano passado. Eu já ofereci tanto macro 1 quanto macro 2 no modelo antigo. É uma espécie de junção dessas duas macro que existiam antigamente, de pedaços dela com resto dentro da macro 2. O que acontece é que esse curso tem uma pegada muito forte de métodos. Então, menos do que levar vocês para a fronteira da discussão em relação à macroeconomia de curto prazo, o meu objetivo aqui é reforçar bem os métodos. Então, nós vamos discutir métodos de resolução, simulação de um modelo, e nós vamos fazer exemplos. Tenho isso em mente. Eu estou mais preocupado com métodos na primeira parte do curso do que com conhecer os modelos mais novos ou com aplicações disso. Como o meu foco é método, eu vou trabalhar muito com o modelo neoclássico, que tem a versão mais moderna de modelo de ciclos reais, o modelo de RBC. É um modelo que eu fico confortável, é um modelo que eu trabalho bem, e é um modelo que talvez seja o melhor para discutir métodos, não é? Não para discutir aplicações. Ah, eu quero estudar impacto de política monetária. Aí você vai ter que fazer outro curso na grade de macro, mas quando você chegar lá, você vai poder focar no modelo, porque você já conhece o método de solução. Na segunda parte do curso, aí a história fica diferente. Nós vamos tratar de crescimento. Como nós já conhecemos bem o modelo neoclássico, a parte de modelo básico de crescimento já vai ser, digamos assim, conhecimento comum naquela altura, e nós vamos então para outras classes de modelos, modelos de crescimento endógeno e os modelos de inovação. E aí sim nós estamos preocupados. Além do método, que eu considero a coisa mais importante no curso 1, mas também algumas aplicações e alguns resultados importantes da área de crescimento. Então, esse é o jeitão do nosso curso. Eu começo com uma unidade que não estava prevista, no curso presencial, que começou normal, ela não estava prevista, mas ela é bacana para organizar um pouco a cabeça, e aí com esse modo à distância, o remoto, me pareceu que valia a pena trazer de volta. Ela estava em outros cursos de crescimento que eu já ofereci. É uma, digamos assim, uma passagem, um trailer do modelo do curso, o modelo neoclássico, o modelo de crescimento endógeno, e nós vamos ver como é que algumas hipóteses se encaixam para criar resultados que são fundamentais no decorrer do curso. Eu chamei isso de modelo neoclássico com taxa de poupança isógena e modelo de solo. Essa primeira parte é o trailer. O modelo de solo, sim, estava previsto. Eu sempre começo meus cursos com modelo de solo. Eu sei que a maioria de vocês já estudou o modelo de solo, conhece o modelo, mas é por isso mesmo. Para que a gente não fique distraído com a questão do modelo e possa concentrar no método. Nós vamos apresentar o modelo de solo, nós vamos discutir regras de movimento, nós vamos discutir a parte dinâmica, estado estacionário, caminho de crescimento equilibrado, conceitos que vão ser fundamentais lá na frente. E nós vamos fazer uma linearização, uma aproximação linear da equação dinâmica do modelo de solo. E aqui é muito bom fazer a aproximação linear num ambiente tão bem, tão mapeado e tão tranquilo quanto o modelo de solo. Então, nós não vamos nos preocupar com outros problemas que vão aparecer em outros modelos. Terminar a unidade de modelo de solo, você já tem uma ideia de como se faz uma aproximação linear. O resto agora é fazer essa aproximação com métodos diferentes ou em ambientes um pouco mais complicados. Então, essa é a ideia de começar o curso com o modelo de solo. Segunda unidade, escolha ótima de consumo e poupança. O que é isso? É o modelo de solo, só que agora com escolha. O modelo de solo tem um problema muito sério lá, de construção. Não tem escolha no modelo. Nós somos economistas. Economistas, nós estudamos escolhas. Então, nós vamos colocar essa escolha. Isso vai fazer com que a gente tenha que trabalhar a otimização num contexto um pouco diferente do que a maioria está acostumada. Nós vamos ter que trabalhar a otimização com tempo e num horizonte de tempo infinito. Nós vamos discutir um pouco essas questões. Nós vamos dar uma solução que vai servir. E depois nós vamos discutir a aproximação linear desse tipo de modelo, que envolve discutir a dinâmica. A dinâmica aqui é bem mais delicada que a do modelo de solo. E nós vamos ver que, se em algum momento, nós não colocarmos racionalidade, esse modelo simplesmente não fecha. A dinâmica fica sem sentido. Então, aparece com clareza a importância da racionalidade nesses modelos e como que ela se encaixa aí dentro. Depois nós vamos fazer a linearização, discutir os problemas de estabilidade, que não tem lá no modelo de solo, mas é que tem. E esse, então, é o objetivo dessa unidade aqui, dominar um pouco mais essa técnica que nós começamos na unidade anterior. Aí nós vamos para o modelo básico de ciclo de negócios, modelão RBC, modelo inspirado lá no paper do Kidland e do Prescott de 81, só que sem o Time to Build. É o modelo padrão de RBC. De novo, não estou querendo convencer vocês sobre RBC, essa é outra discussão. A escolha do modelo é porque ele é simples, comparado aos modelos que apareceram depois. É o modelo da unidade 2, só que acrescido agora de uma oferta de trabalho. Então, nós temos mais uma variável, isso deixa o desafio um pouco mais, digamos assim, dar um pouco mais de trabalho, mas essencialmente o problema dinâmico é muito parecido com o da unidade anterior. Então, nós vamos poder nos dedicar a essas outras questões, mas sem estar em terreno desconhecido. É muito importante para mim que vocês não se percam em detalhes e tirem o foco do que realmente eu quero nesse curso, nessa primeira parte desse curso, que é discutir métodos, que é aplicar e aprender métodos. Então, aqui nós vamos discutir mais de um método de solução, vamos ver lá o Hullig, vamos ver o Blanchard Kahn, nós vamos fazer essa discussão nessa unidade, em cima do modelo de ciclos de negócios, vamos discutir algumas variações do modelo, essa é a ideia. Daqui, nós vamos estar com uma fase encerrada, um ciclo encerrado do curso, que é essa capacidade de avaliar, aproximar e simular modelos dinâmicos em macroeconomia. Depois vocês vão fazer outros mais complicados, mas em outros cursos, não nesse, que é o curso 1 de macro, e que tem essa preocupação com métodos, eu estou sendo bem repetitivo para que isso fique bem claro. Aí nós vamos para outra abordagem, o modelo é o mesmo, a abordagem é outra. Nós vamos começar a discutir programação dinâmica, essa unidade, o curso perde um pouco a cara, vai ficar um pouco com cara de matemática, nós vamos ter que discutir alguns conceitos, falar de alguns teoremas, o teorema da contração, que é para fazer sentido, essas técnicas de programação dinâmica, elas são uma abordagem diferente, mas que resolvem, ou que entregam a simulação para o mesmo problema. Então nós vamos discutir programação dinâmica, do ponto de vista inicialmente, mais até conceitual mesmo, um pouco com cara de matemática, depois nós vamos tratar alguns exemplos, e aí sim nós vamos fazer a discussão da programação dinâmica linear quadrática, que é como aplicar a programação dinâmica para resolver o modelo básico de ciclos de negócios e outros modelos de macroeconomia. Essa técnica de aproximação linear quadrática foi usada originalmente pelo Kiddon e pelo Prescott, e ainda é muito usada, não apenas em macroeconomia, como em outras áreas, como por exemplo, organização industrial, e outras que precisam de uma estrutura dinâmica de solução. Ela tem uma ideia interativa, é um pouco diferente da usada na sessão 3, é outra abordagem. Aqui eu completo o meu pacote de ferramenta para que vocês possam seguir para os outros cursos de macro com o domínio da base de como meter a mão nesses modelos. Não ficar com medo, saber quando você está simulando a variável, quando você está simulando o desvio do ciclo, como são importantes as hipóteses de estabilidade, onde é que entra a racionalidade, tudo isso deve, se eu fizer o meu trabalho direito, vocês fizeram o trabalho de vocês direito, tudo isso vai estar claro quando terminar essa quinta unidade fecha o primeiro grande bloco do curso. Aí vem o intermediário, que é o modelo de gerações perpostas. O modelo de gerações perpostas, ele tem uns truques próprios, principalmente envolvendo a eficiência de equilíbrio. Em condições bem razoáveis, não vale o primeiro teorema do bem-estar, ou seja, o equilíbrio não é pareto ótimo, que abre uma boa discussão sobre políticas públicas que não apenas redistribuam recursos, mas que gerem ganho de bem-estar. Não é um curso extensivo desses modelos, a ideia é só apresentar o jeitão desses modelos, as principais propriedades, e eu vou aproveitar também para fazer uma discussão sobre moeda. Então, eu sei que vocês sabem, porque eu sei que essas conversas rodam, eu geralmente sou conhecido por implicar com modelos monetários, é verdade, é uma fama talvez não tão agradável, mas justa. Então, o meu flerte com o modelo de moeda vai ser nesse modelo de gerações perpostas, porque ele dá uma oportunidade de moeda aparecer de uma forma interessante, não exatamente de moeda, o modelo não tem aquela troca entre pessoas da mesma geração, não tem uma troca intertemporal, mas a moeda aparece de uma maneira interessante, inclusive causando ganho de bem-estar. Ela não aparece à força, na função utilidade, ou qualquer outra ultrapassa do jeito que as pessoas usam para botar moeda. Então, acho que a gente resolve dois coelhos com uma tacada só. Apresentamos o modelo de gerações perpostas, falamos das questões envolvendo equilíbrio e bem-estar, e colocamos moeda no curso. No final dessa unidade tem uma brincadeira bacana, nós vamos gerar inflação, até hiperinflação, com oferta de moeda constante, isso é só para não dizerem por aí que eu sou fanático de TQM ou coisa do tipo. Então, é uma unidade, ela faz a transição entre os dois grandes blocos, o bloco seguinte que começa aí é crescimento econômico, nós vamos discutir os principais modelos de crescimento econômico, nós vamos começar com uma versão do modelo neoclássico, que é um modelo que a essa altura do campeonato é feijão com arroz mesmo, nós conhecemos bem, nós vamos começar com uma versão em tempo contínuo, só para a gente apresentar cálculo habitoniano, não vai ter a mesma discussão que nós fizemos em programação dinâmica, vai ser uma coisa muito mais de receita, é só, é isso, faz essas derivadas e funciona, segue adiante, mais ou menos como se usa lagrangiano em vários cursos de economia. Não dá para num curso de macro eu abrir esse detalhamento em programação dinâmica e em cálculo habitoniano. Então, a minha escolha foi programação dinâmica, que me parece mais importante para você entender o que vem depois, principalmente na parte linear quadrática. Nós vamos discutir crescimento econômico, que boa parte vai estar dedicada a modelos do tipo AK, são modelos de crescimento endógeno, e nós vamos discutir os limites desse tipo de modelo, onde eles podem ser aplicados, onde eles não podem, vamos fazer o contraste com o modelo neoclássico, crescimento via produtividade ou crescimento via fatores. Essa é a discussão que vai tomar o capítulo 7, crescimento econômico. E aí, o capítulo 8, trata de inovação e crescimento econômico, são os modelos do Aguillon, algumas vezes chamados de neochulterianos, onde a inovação aparece como o motor do crescimento. E aqui é muito importante porque a inovação, ao contrário do modelo de solo, onde é uma coisa mal definida, um choque de produtividade que é meio manaca, aí do céu, a inovação aqui resulta do esforço. Você faz um esforço de pesquisa para ter inovação, isso quer dizer que esse esforço tem que ser financiado, isso dificulta a hipótese de concorrência perfeita, nós vamos trazer aqui concorrência imperfeita, que vai ser uma coisa que vai aparecer basicamente, não numa outra, a gente pode discutir, mas que vai aparecer com força aqui nessa unidade 8, e nós vamos então criar modelos de crescimento, criar não, estudar modelos de crescimento com concorrência imperfeita. Nós vamos discutir nessas duas unidades, 7 e 8, vários temas, nós vamos discutir malocação de capital, nós vamos discutir questão ambiental, nós vamos discutir sistema financeiro, e coisas do tipo, com aplicações interessantes para crescimento econômico. A minha área aqui no departamento é crescimento econômico, onde eu trabalho mais, não é uma área formal, é uma área informal, mas que faz um pouco o meu trabalho de tentar convencer que algum de vocês tente caminhar por essa área de crescimento econômico, um tema importante, sempre gosto de lembrar, a economia começa com o crescimento econômico, o livro, o inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, é essencialmente um livro de crescimento, e o próprio Lucas, lá no artigo dele de 88, que nós vamos discutir nesse curso, ele fala também que uma vez você começa a estudar esses assuntos relacionados a crescimento, você não consegue pensar em outra coisa, então fiz aqui o meu comercial. Na bibliografia, a primeira parte do curso, o nosso livro de referência é o livro do Macandless, do George Macandless, The ABC of RBC. Nesse livro vai bem além do que a gente costuma associar a RBC, o modelão que nós vamos discutir aqui. Nós não vamos cobrir o livro inteiro, talvez até, quem sabe, se tiver demanda, nós podemos no futuro fazer uma optativa pegando o resto do livro. Aqui a minha preocupação é com o método, então nós vamos discutir os capítulos mais focados em método, onde ele usa o modelo de RBC para apresentar o método. Então é o livro de referência da primeira parte. O livro de referência 2, eu podia colocar como apoio, mas ele é tão importante, que eu estou botando como referência 2, para essa mesma parte. É esse livro do Novales, da Fernandes e do Ruiz, que trata de teoria e solução numérica para crescimento econômico, que é muito o que nós estamos fazendo. De novo, nós não vamos cobrir o livro inteiro, nós vamos focar na parte que interessa nesse curso. Esse curso é um misto de um curso tradicional de macro 1, com foco em flutuação e um curso de crescimento. Então ele faz esse misto, e aí é nessa misturada aí que entra, a gente não cobre livro nenhum inteiro, a gente cobre pedaços de livros para formar o nosso curso. Então esses dois livros são essenciais para a primeira parte do curso. Você me perguntar qual é mais importante, é o do Mark Anglers, mas o outro também é muito interessante. Para a segunda parte do curso, nosso livro de referência é o do Aguillon e do Howard, The Economics of Growth. O Aguillon e o Howard também são pessoas de absoluta referência nessa área, então é um livro desses, assim, que é usado no mundo todo. Aliás, todos esses livros que eu estou citando são livros importantes, talvez o do Novado seja menos conhecido, mas são livros que tratam de material usado no mundo todo. Nosso curso não é um curso alternativo, nem diferenciado, muito pelo contrário, é um curso padrão. A única novidade do curso é esse mix para que em macro 2 vocês possam avançar sem precisar estar preocupados com essas ferramentas. aqui nós vamos discutir o modelo AK, nós vamos discutir o modelo de inovação, nós vamos tratar também, em alguns casos, diretamente com artigos. Então, por exemplo, o artigo do Lucas de Capital Humano, o artigo de Capital Misallocation, nós vamos discutir um pouco esses artigos que são contribuições importantes que não estão, por alguma razão, coberta da maneira que eu queria no livro. Existem outros livros de crescimento muito bons, quem quiser usar pode usar, Barra e Salah Martim, tem o da Semoglu, aqui não é uma imposição, nenhum deles é, claro. Procurem o material para vocês ficarem mais confortáveis. E tem também as nossas notas de aula. As notas de aula, tirando aquela parte que eu chamei modelo de neoclássico com poupança isógena, todo o resto do curso está na nota de aula. Na nota de aula, você segue o curso inteiramente. É um material obrigatório para seguir o curso, para saber o que está acontecendo. Mas ela não é exaustiva, ou seja, se você fica só na nota de aula, você vai conseguir fazer o curso. Mas talvez você não aproveite tanto quanto você poderia aproveitar se você for aos livros que eu estou recomendando. Então, não use a nota de aula como substituto dos livros. Use a nota de aula como apoio ao material que está nos livros e ao curso. Algumas contas que o livro não faz, eu vou lá na nota de aula e faço. Eu conto o segredo do mágico. Esse tipo de coisa. Mas não é, de modo nenhum, um substituto para os livros. Então, essa é a estrutura do nosso curso. Essas são as referências do nosso curso. E aqui eu encerro o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula nesse formato de vídeo, na expectativa que nós consigamos o melhor resultado possível com essa restrição imposta pela pandemia do coronavírus, até que nossos colegas lá da área de medicina, saúde, consigam tirar a gente dessa confusão que nós nos metemos. Estou aqui torcendo para que todos vocês fiquem bem, estou me cuidando, espero que vocês se cuidem e torcendo também por uma solução aí o mais rápido possível para esse problema. Dessa vez, a crise não é culpa da gente. Nós não temos... A razão da crise não está na economia. Dessa vez, é uma crise que vem de uma pandemia e é o pessoal da saúde que tem aí feito um trabalho impressionante que acredito, como muita gente, que vão bater todos os recordes de produção de vacina para que até o próximo ano nós possamos estar em sala novamente. Muito obrigado pela atenção. Aqui eu termino esse vídeo de apresentação.